Para começo de conversa, Márcia Pinheiro é solista e existencialista. Ela é elétrica, fala sem respirar. Se você tentar conquistar Márcia, cuidado para não sofrer um curto circuito. Nasceu em Porto Alegre e mora em Fortaleza por opção e paixão. É professora, ama ler livros sempre. Eles ocupam mesa em sua garagem, pois ela, ao lê-los, não estaciona, voa. Davton Almeida proporcionou esta entrevista. Davton. Ele é gentil, atencioso com todos que querem publicar seus trabalhos. É um mito na região nordestina. Sou editora, ser poeta, tem descoberto vários escritores. Ele os publica e faz com que sua escrita seja lida por todos. Tem deixado muita gente feliz. Tem trabalhado incessantemente pela literatura brasileira. A rádio é craibeira. É um marco no nordeste e tem difundido e divulgado pautas diferenciadas. Márcia Pinheiro. No início da entrevista errei e acertei. Falei Pinheiros com S. Por quê? Porque ela é um ser infinito, é sábio, é sonho e seu S é maiúsculo. Ela é maiúscula, pensa e age, muda o mundo com sua escrita. Uma mulher nordestina, na alma, que vivencia a escrita, a arte de escrever minuto a minuto e ama sua joia rara, seu filho. Eu sou apenas um moleque que ama as palavras, um jornalista que é artista e vive este binômio. Casado com a ilha de ser alguém num continente. Amado e apaixonado por Agnes Adussumili. Um ser que quer ser só o que é e não segue regras. Vive sem rotinas e sem medo. Curta a entrevista no culturaalternativa.com.br O Cultura Alternativa é um portal de notícias que voa e não quer pousar. Viaja em tempos de pura poesia, não de pandemia. Publica arte, cultura, turismo em geral. Tem Instagram e não nega. Arroba cultura underline alternativa. Tem Facebook e não cala. Digite no buscador do Facebook portal cultura alternativa. Tem Twitter com poucos. Twitter.com barra cultura alterna 5. Aceita artigos de forma direta. Culturaalternativa.com.br barra envi ifem o ifem seu ifem artigo. Sugestões de pauta para nandihau arroba cultura alternativa ponto com. TV Cultura Alternativa tem quase 500 inscritos. Precisamos de mil para fazer transmissões ao vivo. Inscreva-se e adicione o sininho, por favor. Digite no buscador do YouTube TV Cultura Alternativa. Poema para Márcia. Tuas palavras foram meu chão. Naquela mensagem de Whatsapp. Me elogiaste e pulsaste em meu coração. Intenso dormi contigo na alma. Extenso acordei e descobri a amiga que serás. És, tenha-me. Como tenho a ti. Me revelo o início da verdade. Uma amizade sem fim. Tchau. Tchau. Tchau.